Pega a visão DJ Cleitinho tocando é outra parada, entendeu? Que ela putaria pra ela ficar louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Não olha pra abarcala não Piraia! Safada que vida desgraçada V��������������������������������ijão Essa é a situação , ela 선택á won Passando a piroca dela Passando a piroca dela, que todo é esse piranha Sou debochado mesmo , chamando o atâso eu sou das Quando eu passo elas ficam olhando o trajado Cheirou esse região aqui na cintura Ela gosta de pega da bruta Gosta de pega da bruta Ela gosta de pega da bruta Gosta de pega da bruta Se for pra descer, ela desce com a tcheca Se for pra subir, ela sobe com a bunda Ela gosta de pega da bruta Gosta de pega da bruta Se for pra descer, ela desce com a tcheca Se for pra subir, ela sobe com a bunda Ela gosta de pega da bruta Gosta de pega da bruta